Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo a vocês mais uma máquina, pessoal. Estou trazendo essa raridade aqui, pessoal. Olha que coisa linda. Essa é uma bobina mágica 270, 115 volts, 85 watts. É uma bobina mágica que faz vários pontos, né? É uma máquina top, 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 muito bonita. Essa então está zerada, pessoal, está zerada, está muito bonita. Também marca de uso tem. Parece uma máquina nova. Olha isso, pessoal. Máquina linda. O porta-fio dela, o porta-cone dela é deitado, né? Tem vários prendedores. Geralmente se usa este, né? O menorzinho. Ela tem o ajuste, a alavanca para a escolha do tipo de ponto decorativo, né? Sendo no meio os brancos, né? Normais. O verde, então, os decorativos em verde. O amarelo, os decorativos em amarelo. Lembrando que para usar os decorativos, você coloca no 4, onde tem o desenho do verde e amarelo. Ela tem o comprimento do ponto e o desenhamento em 4 passos. Máquina muito bonita, pessoal. Máquina boa pra caramba. Tem centralizador da agulha. Reto e zigue-zague. E aqui a escolha do ponto. Lembrando que sempre que for mudar o ponto, aqui tem que estar no reto. Pra você poder mudar o ponto aqui. Se você colocar no zigue-zague e for mudar ela, não vai. Entendeu? Não vai. E se você forçar, você quebra lá dentro. O seguidor. Então sempre no reto. O tensor do fio. Sempre no 4, como eu sempre digo. Aqui é o balanceamento do ponto decorativo. Sendo pra direita mais juntinho, e pra esquerda mais espaçado. Ela é bobina mágica. Então essa é a bobina costurante. Máquina muito bonita, pessoal. Essa tá linda. Tá excepcional essa máquina. Pra abrir ela, pessoal. Tira a tampa dela. A caixa de bobina tem uma... Tem uma travinha. Ajusta pra cá. Levanta aí essa e vira pro lado. Pra tirar então a caixa de bobina. Bobina mágica baixinha, né? Essa é a bobina dela. Caixa de bobina mágica. Que não existe mais, né? Somente usada. Tem um esquema aqui pra... Quando ela fica travando e bolando o fio. Essa eu já acertei aqui, pessoal. E tem o link do vídeo ensinando a fazer isso aí que eu vou deixar pra vocês na descrição. Então, pra colocar não tem segredo, né? Não esquecer de travar de novo. Aqui e aqui. Tá travado. A tampinha dessa já tem um visorzinho de plástico aqui, né? Pra você enxergar quando tá acabando o fio. Então, passagem do fio primeiro, pessoal. Então, passagem do fio dela. Encaixado, né? Dá a volta lá atrás. Pezinho, calcador sempre levantado, tá? Pra o fio entrar no tensor aqui. Mas sempre segura lá. Como eu sempre digo, segura sempre lá atrás. Pra o fio entrar aqui certinho no tensor. Ó, gira embaixo. Gira em cima. Tem um guia-fio aqui. Tem um guia-fio aqui. E enfia na agulha. Bem simples, bem tranquilo a passagem de fio. Pesca o fio debaixo. Tá um fio debaixo do colocador pra trás. Tem um cortador de fio atrás. Você corta o excesso do fio. É uma máquina muito forte. Há o encaixe dela aqui embaixo. É um encaixe padrão Singer antigo. Meia lua. Ela tem duas velocidades. Mais lenta e mais rápida. Tem uma tartaruguinha, um coelhinho. Lâmpada dela antigo tira. De encaixe. Pode ser trocada pela lâmpada de LED. Sem problema. Comprimento do ponto sempre. Dois e meio e três, como eu sempre digo. É isso mesmo. Só a tensão do calcador, né? Você tem pressão do calcador, sempre no quatro. Então, bem. Essa pressão, pessoal, ela varia. Geralmente você usa sempre no quatro. Mas ela pode variar. Como? Se você reconstruir um tecido bem fino, às vezes, e está marcando, o dente está marcando o tecido, você vai diminuir essa pressão aqui. E o tecido mais grosso, se não está puxando, às vezes empaca, não puxa, você vai aumentar essa pressão. Tá bom? Então, para o tecido mais grosso, você precisa aumentar essa pressão, aumentar o número, né? Para trás. E tecido mais fino, se estiver empatando, se estiver marcando o tecido estragando, você vai diminuir, puxar para frente a roda. Mas, geralmente, você vai usar sempre no quatro. Ok? Eu estou encantado com essa máquina, pessoal. Está linda, 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 linda. Linda demais. Não tem marca de uso nenhuma. Máquina muito bem conservada. Provavelmente, essa máquina tem, então, em torno de cinquenta anos, já na estrada. E, provavelmente, foi bem pouco usada. Vamos testar, então, os pontos dessa máquina, pessoal. Eu dei uma empada nela, me deu ficadinho. Agora, vamos testar o ponto. O ponto dela está excelente. O ponto dela está excelente. Bem reguladinho. O zigue-zague dela é de quatro milímetros, não é largo. O zigue-zague de quatro milímetros, padrão antigo. Mas, está... 100% a máquina, pessoal. 100%. Máquina nova, nova, nova. Vamos testar os outros pontos. Ponto de barro. Ponto de barro vizinho. Três pontinhos, para rebater a laço. Ponto quadrado, ponto cheio. Ponto cheio, pessoal, vai colocar entre zero e uma. Geralmente, no meio e no zero. Você vai regular aqui, conforme você for mais apertadinho ou mais separadinho, tá? Olha, tudo bem. Muito bonito, né? O outro ponto cheio é esse aqui. Muito bonito, pessoal. Vamos testar, então, alguns pontos decorativos, né? Então, sempre aqui na reta. Eu gosto de testar, pessoal. Ela tem o ponto overlock, tá? Ponto comendo aqui. Ponto petwork, né? Ponto caseado. Ponto meio overlock. Então, eu gosto de fazer assim, pessoal. Coloca no verde, quatro. Eu gosto de testar o ponto overlock. Vamos ver como é que ele... Pronto, pessoal, bem mais regulado aqui, beleza. Tava assim, né? Totalmente aberto. Tava totalmente aberto, pronto. Regulando, ajeitei. Tá regulado. Aqui, como eu tô vendo, ó, com todos, né? Regulando um, regula todos. Mas tá regulado. Agora você pode fazer os outros, né? Vamos colocar no ponto comendo. Ponto comendo aí, ó. Que lindo que ficou. Tá lindo o ponto dela. Só precisava de uma reguladinha. O meio overlock. Regulando um, regula todos, tá, pessoal? É uma regulagem assim, ó. Delicada, tá? Milimétrica, eu diria. Tem dois lugares, né? Regulando que é essa alavanca aqui. Dá pra regular ela melhor, tá? Então, é essa alavanca e uma rodinha que tem ali, um excentri, que também regula o vai e vem do ponto. Esse ponto, lembrando que esses pontos, eles trabalham pra frente e pra trás. Ele vai e volta pra poder fazer esse desenho. Então, é uma regulagem ali dupla. Não aconselho mexer muito, pessoal, porque é chatinho ali, né? Eu levei um tempinho ali. Tem que saber a dosagem correta das duas. Aí pode ser que você mexa e desande tudo de vez. Aí piora mais ainda. Então, não aconselho mexer muito. Quer ter em plena certeza do que tá fazendo? Beleza. Pode mexer, dar uma ajustada. Mas, fica a dica. Muito bem, vamos pôr amarelo. Amarelo. Volto. Amarelo, eu gosto de fazer esse ponto. É o caseado, né? O ponto extrapente, né? Porque a gente é o ponto caseado. Aqui, ó. Feito, pessoal. Beleza. Perfeito ponto. Perfeito. Muito bacana. Mais. Vou fazer testar com este aqui. Testem mais esses pontinhos aí no doutorado, tá, pessoal? Que são os mais bacaninhos, né? Que bonitinho. Espinho de peixe. Aponta o espinho de peixe. Posso testar esses, que são os mais bonitinhos. E, estando bons, o resto faz tranquilo. Certo, pessoal? Então, tá aí a 270. Máquina linda, linda, excepcional. Uma dessa, no estado dessa, aparece aí a cada, sei lá, a cada cinco anos. Aparece uma nesse estado. Ela aparece bastante. Tem muito raro na dela no mercado. Mas, nesse estado aqui, ela é rara. Muito rara. Ah, ela tá. Pra vocês vissem ela, pessoalmente, aqui, como eu tô com ela lá na mão. No vídeo, talvez nem mostre tanto. É tão perfeita ela tá. Pessoalmente, é incrível. Máquina parece que saiu da loja ontem. Lembrando que é uma máquina com mais de 50 anos de extrato. Essa já foi tirada do gabinete. Já tá na caixa. Na base de madeira, né? Já foi tirada do gabinete dela. Tá aqui na basezinha de madeira, já tá portátil. Mas, é uma máquina extremamente pesada. Muito pesada demais. Não é fácil de carregar. Ela vai pra cá. Bom é deixar em um lugar já próprio que você vai trabalhar. Pra não ter que ficar carregando. Porque é pesada. Máquina aí que costura de tudo. Ela pode costurar de tudo à vontade com ela. Só cuidando, lubrificando, né, pessoal. Aqui sempre entre a caixa de bobina e a lançadeira. No meio dos dois aqui, pingue-olho sempre ali. Pra proteger a caixa de bobina, já que é a peça que não tem mais. Ela, a caixa de bobina, é a única peça que não tem mais. Você vai encontrar a semi-nova, né? Usada. Se tiver em bom estado, tranquilo. Mas, se você lubrificar ali, não acaba nunca, pessoal. Nunca. Tá? Só manter a lubrificadinha ali. E a máquina, no geral. Essa aqui já tava até meio querendo travar, não tem parado, provavelmente. Mais guardadinha, cobertinha. Então, nem sujeira tem, né, não é? Tinha pouco pozinho em cima que eu limpei. Mas, muito bem, cuidado. Voltando, então, pra costura normal. Volto dois e meio e três. Volto a costura reta. Costura reta aqui. Agulha no meio. O seletor no meio, né, no branco, pra fazer com os pontos em branco. Então, ela vai testurando ela. E desistar. Sol de bola. Sol de bola. Nossa, eu queria essa máquina pra mim. Se eu quisesse despor dela hoje, eu pegava pra mim essa máquina. Tá muito linda. Quem aí coleciona máquinas, gosta de máquinas, isso eu tenho no canal aí o Rodrigo, o mineiro, que coleciona máquinas. Tem aí a Gleudina aí, que tem algumas máquinas, né, a Adriana tem algumas máquinas. Vejam aí, meninas e menino. Essa, com certeza, vocês gostariam de ter na sua coleção. Máquina top, top, top. Eu acho que eu nunca vi uma tão perfeita quanto essa. Muito perfeita. Ai, pessoal, vou fazer um passeado aqui pra vocês verem com muito óculos. Vamos lá. Fizerem passo a passo. Então, primeiro vem e vem. Primeiro vem. No dois arrematos. O três vai. E o quatro arrematos. O que acontece, pessoal? Se você olhar aqui, ó, a volta, ó, tá mais espaçada que a vinda. Tá vendo? Onde que regula isso? Exatamente esse botão aqui serve pra isso. Se a volta tá indo mais, significa que tem que voltar esse botão. Então, virar em sentido anti-horário. Tá? Pra ela voltar pra equilibrar os dois lados. Então, vamos ver agora. Ó, pessoal, a diferença. Voltei até demais. Tá? Então, volta um pouquinho e vamos de novo. regular no serviço de paciência, né? Tem que ter paciência. Se não, você não consegue congelar a sua máquina. Tanto, pessoal. Resolvi o problema, ó. Tá vendo? Primeiro, tava voltando mais rápido do que vindo. Ó, segunda, eu soltei demais. Então, tava vindo mais do que voltando. Aí, agora eu acertei, tá vendo? Perfeitinha a casinha. Lembrando que tem o calcador próprio pra fazer casa, pra não deixar entortar ela. Tá? Desse jeito aqui, ó, ela entorta. Tá? Então, o calcadorzinho ajuda bastante pra fazer casa. Tá? Tá feita a casa. Voltamos a costura dela. Perfeito. Perfeita, pessoal. Máquina. Top. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda, pela apoia, pelas inscrições. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like aí. Me gostou aí. Deixa o like pra mim. Quanto mais like vocês deixarem, mais o vídeo vai ser sugerido pra outras pessoas. no YouTube e que procurou assuntos relacionados à máquina de costura. Tá ok? Então, deixa o like pra mim aí, pessoal. Ajuda aí. Isso ajuda muito, muito, muito o canal. Além de se inscrever aí, e ativar o sininho pra não perder aí os novos vídeos aí, tá? Pra ser notificado assim como lançar novos vídeos aí. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, se cuidem e até o próximo vídeo.